Oi, eu resolvi dar um jeito nesse bloquinho, eu acho que o cadelinho é fofo tudo, mas atrás é propaganda do livro, então ele veio com o livro, que eu ganhei de novo conceito, e eu resolvi mudar ele um pouco, mas eu resolvi que eu quero aproveitar a capa, porque eu acho bonito, tirando esse B, o resto eu acho bem legal, mas aqui atrás é propaganda do livro, então ela não vai dar, e eu tô colando fita dupla face, pra colar esse papel aqui, pra esconder tudinho. Aqui, que não deu muito certo, né, porque eu não passei a fita, mas a ideia é encapar aqui de outro jeito, porque como faz a dobrinha, aqui ó, essa dobra, o papel não tava ficando direito, então não tem problema, então eu preciso cortar aqui, direitinho agora, direitinho assim, mais baixo que deu. E agora eu vou pôr a fita aqui. E eu vou deixar pra arrumar isso aqui no final. Quer dizer, a capa ficou legal, tá certinho, bonitinho, só essa parte aqui. Agora, tem que dar um jeito de fazer alguma coisa aqui. Juntei aqui uns enfeitinhos, que eu acho que vão combinar com a capa, e como ela é meio lisinha, cola mesmo não vai segurar ela, então eu vou colar as coisas com fita dupla face. que eu quero fazer, eu quero tampar esse bico, então, acho que eu vou pôr assim aqui, e aí eu vou dando um jeito, vamos ver no que que vira. Ai, eu amo esses potinhos. Eu acho que essas washtapes vão ficar legais aqui em algum lugar. Então, meu amigo, então, né. Essa é preta. E aí, eu vou dar um jeito de pôr, então, tá. Tá legal assim, vocês acham? Hum, eu acho que tem que tá bonitinho. Esse aqui vai aqui. Tem uma frente, pode ir aqui. Relo frente. Meu menininho. Eu gosto desse. Essa é a estruzinha. Vou colar ela com fita banana. E hello friend também. Bem. E aí, eu vou fazer ela com a fitinha aqui, né? Reto. Reto. Tá. Vamos colar. Tô quieta, né? Tô aqui colando o trem, achando que tô trabalhando sozinha. Tô esquecendo que vocês estão aí também. E aí, vai ficar legal com o fiozinho ali na tag? Acho que vai, né? Castei. Tá. Vamos colar direito as coisas aqui. Ó, porque elas já estão saindo, né? Como aqui é no papel, aí já dá pra colar. Segurei. Mas eu vou também colocar uma cola. Dizem que essa cola é pra várias superfícies. É a TecGlo. Espera que segure esse negócio ali. O bigodinho. Ah, não é meu friend. Eu quero usar um carimbo da docerela aqui. Na verdade, eu vou usar um. Que é A Vida é Bela ao Teu Lado. E eu vou escrever Criatividade depois. Então, vai ser como se A Vida é Bela ao Teu Lado, né? A gente vai falando isso pra Criatividade. Eu ainda não sei como eu vou escrever isso. Vou escrever aqui. Podia ter feito aqui maior, né? Agora não vai caber. Pessoa retardada? Deve ser coisa errada. Removeu. Aqui. A Vida é Bela ao Teu Lado. Ah, Cougue, né? Então... Tá difícil aqui. Mas calma aí. Calma aí. Ah, então. Esse carimbo era comprido. Mas eu cortei. Pra conseguir escrever assim, desse jeito. Acho que deu. Se não der, se der errado, a gente arruma depois. Ih, deu errado. Pera aí. Pera aí. Vamos ver. Acho que vai dar. Ah, dá pra ler, né? Você podia ter feito diferente, viu? Então... É só não ficar estranho aqui fora. Não sei se... Não sei o que acontece quando a gente vai fazer as coisas meio sem pensar. Aí. Tá. Tá bom. Mas eu ainda quero... Quero uma coisa aqui. Eu vou cortar um pedaço. Pra usar de novo. Um mais grosso. Agora. Por quê? Aí. Deixa eu botar isso. Essa tenzinha aqui. Mas... Eu vou carimbar um de cada vez. Porque aí dá pra chegar bem... Partinho. Então, deixa eu botar esse negócio. Porque, né? Agora eu já fiz toda a cagada. Olha esse lado. Olha esse lado. Será esse lado? Esse. Olha esse. E agora? Acho que eu vou usar esse aqui. Um bem. Ha, ha, ha. É. O carinho tá aqui, cuidado. Assim mesmo. Aí... E aí... E aí... O cara... O cara... O cara... Então, pronto. Ah, e o que eu quero escrever, eu acho que vai vir com a Dima. Criatividade. Acho que não, viu? Tá ficando muito grande, tá vendo? Vai ficar muito grande ali. Eu acho que eu tenho criatividade escrito aqui. Só tem que achar. Procurei, procurei creativity e não tem. Mas eu achei art. E eu acho que dá bem certinho. São adesivos. Uma cartela de adesivos de palavras do Tim Holtz. Eu amo o material dele. Não tem muita coisa, porque é bem caro e aqui no Brasil é difícil de achar. E se eu trouxer na terra comigo. Então, tenho esse arte aqui. Que eu vou colar. Eu ainda não sei onde eu vou colar, então vou deixar ele aqui. Por enquanto. Vou terminar de colar o resto. E aí vejo. Tem alguma coisa aqui e eu não tô sabendo o que vai ser. Esse bigode? Não, o bigode tem que ser aqui mesmo. Mais uma seta? Não sei vocês, mas eu gosto de seta. Legal essa seta aqui. E vou colar essa plantinha. Que eu tenho certeza que eu quero ela nem se abocar. Colocar aqui. Acho que o bigodinho eu vou colar com a dupla face. Na lá de cubanada. eu gosto de ser o frente não tem muita ver mas a pensar só no frente arte a vida bela celular não tem nada a ver né mas de repente você vai dar isso aqui para um amigo que gosta de arte então falou foi de vida bela salado parte que ele faz arte tipo assim faz algum sentido é isso pra vocês isso aqui também agora eu ia dobrar aqui mas ficou faltando pedaços então não vou vai ser no corte mesmo esse negócio cadê o arte onde eu vou colar ele aqui eu queria que ela acerta quem sabe aqui na seta não café e aqui mesmo não gostei se você não apertar bem forte ele não cola tudo então sempre que for colar alguma coisa não aperta só coloca em cima aqui aqui fica bonitinho a seta deixa eu ver se eu acho outra seta o que eu acho que a arte a vida é do outro lado tô sentindo pronto então é assim e vai ficar será que tá bom será que precisa de mais alguma coisa tá com o lado 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 aqui o rodinho tá com o lado eu acho que falta alguma coisa aqui e aqui ah eu sou bem-mista viu podia ter canibar nos trancos e a gente coloca o rodinho e fica legal deixa eu ver eu vou escrever e eu posso aqui torcer pra dar certo calma aí entendeu que não é aquela coisa mas ela do país vinho mais alguma fita no lugar quem sabe um pouquinho um pouquinho de música aqui eu acho que fica legal vocês acham aí eu gostei aqui ah diz aí se não é outra cara agora esse negócio bem melhor não ficou tudo colado tudo colado recentemente não mais um pedaço acho que eu vou tirar um pedacinho ó sujei ah mas isso aqui é culpa contácte tinha uma beleza então acho que é isso vamos ver colar aqui também colado colado aqui não tá ok eu vou achar um coração pra carimbar aqui fechando o coraçãozinho vou carimbar ali no ponto agora acho que vai ficar legal ah não sei acho que eu vou fazer um dudonzinho aqui ai se pôr um aqui agora eu fico com vontade né de sair carimbando tudo nessa vida aqui eu vou pôr um deixa eu ver se vai vai torcer torcer porque se não der aí isso é bom o negócio acho que vai dar uh uh deu aqui agora olha o que eu fiz botei a mão na carimbeira e tô manchando a minha mesma olha isso aqui ai gente meu deus eu vou limpar e já vou limpei mas não saiu direito não consigo fazer sair droga então o que eu queria fazer que eu estrenho tudo aqui tá bom assim ou será que eu faço mais coisa que vocês acham com medo de fazer mais e não gostar mas eu acho que eu vou fazer mais assim acho que assim fica bom né acho que deu então eu acho que é isso tá pronto o meu caderninho que não vai ser meu mas é bonitinho ah mentira olha só que eu já ia esquecer de arrumar aqui atrás que absurdo que eu vou colar aqui atrás essa preta deixa eu abrir isso aqui acho que não é isso mas e eu quero arrumar aqui dentro olha que coisa mais útil que tá aqui dentro tá soltando então gostei também resolve isso deixa eu pôr o peso aqui e esses pedacinhos não precisa jogar fora não o que eu faço eu colo de volta na fita já mostro pra vocês o que eu faço aqui eu faço com a fita eu pego o pedacinho coloco de volta pra usar depois do toque o que quiser agora sim aqui atrás tudo certo aqui dentro tudo certo e aqui também tudo certo pronto então tá pronto meu caderninho espero que vocês tenham gostado essa capa não fica fechada agora é isso quando isso acontecer pronto agora fica fechado então eu gosto de usar o prendedorzinho aqui pra segurar é isso espero que vocês tenham gostado ah e se gostaram esqueci de clicar no joinha joinha tchau 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 tchau